Fim de semana, durante a semana também. Mudando de assunto, vamos falar agora sobre política, vamos falar também sobre a situação do homem do campo, muitos assuntos, com o Marcos Teixeira que está aqui no estúdio com a gente. Marcos, boa tarde. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, Aline. Boa tarde a todos. Conversando sobre política, governo do Estado, sob o comando agora da vice-governadora, agora em exercício, governadora Margarete Coelho. Governador Wellington Dias viaja com qual motivo, Marcos? Verdade, Marcelo. O governador Wellington Dias deve estar viajando agora, no comecinho da tarde vai para a Europa, onde deve ficar durante pelo menos uma semana. O governador vai especificamente a dois países, Alemanha e Espanha. O governador vai buscar contato com empresários, são as chamadas parcerias público-privadas para investimentos aqui no Estado, em obras de mobilidade urbana e também no setor do agronegócio. Nesse período, assume o comando do Estado, a vice-governadora Margarete Coelho, que também viaja daqui a pouco para Brasília, vai participar de um encontro dos governadores do Nordeste. Nós temos aí, inclusive, imagens, agora há pouco, da transmissão do cargo que aconteceu no Palácio de Carnac. Portanto, a vice-governadora Margarete Coelho, já governadora interina, viaja também para Brasília. Hoje à tarde participa de um encontro dos governadores do Nordeste com a presidente Dilma Rousseff e também com o ministro da Saúde, Marcelo Castro. É uma união dos governadores no combate ao mosquito transmissor da dengue, todas essas viroses hoje que assustam o país. Agora, Marcos, a gente sabe também que no Noticiário Nacional o assunto é o mesmo. O processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff, inclusive, ela quer contar com o apoio dos governadores. Esse assunto pode estar em pauta também com a vice-governadora Margarete? Com certeza, Marcelo. É uma reunião que tem um caráter técnico, mas nesse momento confuso, envolvendo a questão econômica e política do país, um encontro como esse sempre tem um caráter político e principalmente envolvendo os governadores do Nordeste, onde todos os nove já se manifestaram, são contra o impeachment da presidente. E depois desse climão aí que foi criado com o vice-presidente da República, com o PMDB dividido, a presidente também quer se fortalecer nessa luta aí contra o impeachment. A gente vai assistir aí diversos capítulos até o final do ano. Bom, agora vamos falar aqui de uma...